Pela janela Pela janela eu posso ver Mais uma construção Outro edifício Nova habitação E a montanha lá atrás Com toda sabedoria Fico olhando Analisando Esta velha civilização Onde o homem amassado Comprimido, amontoado Vive junto E não se fala Come junto E não se olha Finge sempre Dissimula E não se apresenta E a montanha Vai pensando Lá atrás Já é tempo, já é hora Dessa gente Acordar Todos os andares Toda habitação Transportando pro universo Nova civilização Transportando pro universo Nova civilização Transportando pro universo Nova civilização Música 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 Fale com ele Pois ele está do seu lado Basta somente um olhar Fale com ele Pois ele está do seu lado Basta somente um olhar Basta somente um olhar fixar pra constatar Não me incomodar Não me incomoda Vai no impulso Arrastão Vem no bloco da visão Música 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 Quem não olha no olho não está legal Quem não olha no olho não está legal Pensa que está muito bem Pensa que está muito bem mas está muito mal Música Quem não olha no olho não está legal Quem não olha no olho não está legal Pensa que está muito bem mas está muito mal Música Música Eu só fico espiando E do meu canto vou sacando você Eu só fico espiando E do meu canto vou sacando você Quem não olha no olho não está legal 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 Pensa que está muito bem mas está muito mal Música Você tem que olhar Pra saber, pra encontrar Você tem que ajudar Quem não olha com o olhar Todo mundo fica bem Todo mundo a se chegar Quem não olha no olho não está legal Quem não olha no olho não está legal Pensa que está muito bem, mas está muito mal Quem não olha no olho não está legal Quem não olha no olho não está legal Pensa que está muito bem, mas está muito mal Você tem que olhar Pra saber, pra encontrar Você tem que ajudar Quem não olha com o olhar Todo mundo fica bem Todo mundo a se chegar Mas todo mundo fica bem Todo mundo a se chegar Mas quem não fica, não fica, fica bem Todo mundo, todo mundo fica bem Todo mundo fica legal Todo mundo fica bem Muito legal Mas quem não olha não está legal Mas quem não olha não, não tá legal, não Não tá não, não tá não, não tá não Quem não olha não, não está legal Quem não olha não, não está legal Quem não olha não, não está legal Mas quem não olha não, não está legal Neste som Vou embora Neste som Me transporto Tenho imagens percebendo Que sozinho não estou Solto a mente Vou mais alto E na sequência vou seguindo Sou passado, sou presente Sou futuro e mais na frente Pois a terra está girando E o pensamento vai além Pois a terra está girando E o pensamento vai além E o pensamento vai além Neste som Vou embora Neste som Me transporto Tenho imagens percebendo Que sozinho não estou Solto a mente Vou mais alto E na sequência vou seguindo Sou passado, sou presente Sou futuro e mais na frente Pois a terra está girando E o pensamento vai além Pois a terra está girando E o pensamento vai além E o pensamento vai além Dobra a esquina para ver o sol Você tem que acreditar Sabendo sempre aonde está Todo dia é diferente O amor está na gente Não procure do seu lado Tudo está em você mesmo Segue a cena, tira a reta Pra você poder voar Ficar leve e encontrar Tudo fica mais bonito E dá vontade De gritar Não procure do seu lado Tudo está em você mesmo Segue a cena, tira a reta Pra você poder voar Ficar leve e encontrar Tudo fica mais bonito E tira a vontade De gritar E tira a reta E tira a reta De bandada geral De bandada geral De bandada geral Lá foi eu, lá vai você Lá vamos nós Todo mundo vai em frente Vai em frente sem voltar Quem sair está com tudo Quem ficar não está com nada Com nada Se liga Bochecha corada Bochecha corada Muito sol, muita alegria Muita calma pra pensar Vou cuidar do meu piseiro Que a vaquinha ordenhar Vou cuidar do meu piseiro Que a vaquinha ordenhar Corre, corre, joga o laço Marco boia, ferro quente Corre, corre, joga o laço Marco boia, ferro quente Corre, corre, corre Vem agora Corre, corre, corre Vem com a gente Corre, corre, corre Vem agora Corre, corre, corre Vem com a gente Bochecha corada Bochecha corada Muito sol, muita alegria, muita calma pra pensar Vou cuidar do meu bezerro e a vaquinha ordenhar Vou cuidar do meu bezerro e a vaquinha ordenhar Corre, corre, jogo o laço, marco o boi a ferro quente Corre, corre, jogo o laço, marco o boi a ferro quente Corre, 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 vem agora Corre, 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 vem agora Corre, 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 vem com a gente Corre, 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 vem agora Corre, 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 vem com a gente Corre, 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 vem agora Corre, 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 vem com a gente Corre, 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 vem agora Eu quero companheira Para viajar Cabelos ao vento Pé descalços Assoviado Ei! E nós vamos sorrindo Sorrindo e sentindo Sentindo e dizendo Dizendo e entendendo Entendendo e fazendo Fazendo e percorrendo 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 Ei! Sei também com a gente Não é fácil não É difícil no começo Eu sei que é Mas depois não é mais fácil É você com você mesmo É você com você mesmo É você com você mesmo Ei! É você com você mesmo É você com você mesmo Você mesmo Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E hoje lhe falo do amor, do amor que eu queria encontrar Você não está muito bem, mas sabe por que não está Não olha no olho da gente, tem medo de se machucar Entrou num caminho errado, mas tem tempo para mudar Entrou num caminho errado, mas tem tempo para mudar Entrou num caminho errado, mas tem tempo para mudar Não olha no olho da gente, tem tempo para mudar Faz um ano que eu espero por você Estou na minha, procurando entender Tenho tido paciência, vendo só você sofrer Faz um ano que eu espero por você Estou na minha, procurando entender Tenho tido paciência, vendo só você sofrer Mas agora eu peguei velocidade Conheci pessoas dentro da cidade Que me deram amor Com igualdade E você aí Parada não querendo perceber O amor, a vida aberta O conhecer Peito aberto Mão aberta 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 Se inscreva. Se inscreva. Vai continuando a caminhada, vai levando sem parada. Pra não atrasar o seu processo, processo que é de fé. Pra não atrasar o seu processo, processo que é de fé. Vai conseguindo ver, pra poder sentir e ser. Vão brotando os seus sentidos, e você vai perceber, e você vai perceber, e você vai perceber. E você, e você vai perceber. 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 Você não teve paciência de esperar Você não teve paciência de esperar Tudo é questão de acreditar De ir mais longe, de enxergar Seguir em frente e caminhar Querer saber e se entregar No mundo novo nada passa desapercebido E não existe mais sabido Tá tudo aí Olha a acomodação Olha o conforto e a paralisação Se não, a varela é a tensão Se não, a varela é a tensão A varela é a tensão Eu não era vagabundo Eu não era vagabundo Eu não estava errado Quando diziam que eu vivia No mundo da lua No mundo da lua No mundo da lua No mundo da lua Mas eu não dava atenção Seguindo o sol Meu pensamento Seguindo o sol Meu pensamento Nas lindas cores me atirei No grande rio Eu me lancei E na correnteza Eu não era vagabundo Eu não era vagabundo Eu não estava errado Quando diziam que eu vivia No mundo da lua Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.